Oi, tudo bem com você? Então, hoje eu vim aqui com essa carinha limpa porque pro vídeo de hoje eu vou precisar eu vim compartilhar com vocês o que eu faço pra minha maquiagem durar muito mais tempo qual é a preparação tudo que eu faço antes de começar a passar maquiagem, antes de começar a passar o prime, passar base eu tenho toda uma preparação com a minha pele pra fazer com que a maquiagem fique aqui mais tempo que a maquiagem dure mais tempo na minha pele e além de fazer a maquiagem durar mais tempo na pele é super saudável fazer isso com a pele é um cuidado que a gente tem com a nossa pele de limpar, de remover toda a impureza que tem na nossa pele que são cuidados que a gente tem que ter diariamente com a nossa pele então temos que ter cuidado com a nossa pele e esses cuidados que eu vou ter aqui agora vou compartilhar com vocês agora super ajuda na sua aparência depois de colocar maquiagem a maquiagem absorve bem e dura por muito mais tempo então o primeiro passo é lavar a pele com um sabonete facial você pega aí o seu sabonete facial tô aqui com o meu é importante que você lave a pele com um sabonete que seja apropriado pro seu tipo de pele não vai passar por sabonete corporal na sua pele não se a pele já tá lavada nós vamos fazer mais foliação na pele você pode fazer com o seu esfoliante se você não tiver esfoliante você pode fazer uma esfoliação caseira eu aqui mesmo agora vou fazer uma esfoliação caseira ó vi se eu consigo mostrar pra vocês mas eu ai caiu caceta eu misturei gente açúcar com um pouquinho de óleo de coco e aí eu vou fazer essa esfoliação é bom que você faça em um lugar assim que der pra sujar sabe porque a esfoliação suja um pouco inclusive lá na minha página no instagram aqui é o blog Manuela Machado eu compartilho vários cuidados com a pele tá e vários tipos de esfoliação também então vou começar aqui fazendo a esfoliação fazendo movimentos circulares e aí lá no instagram eu posto é vários cuidados com a pele ó a esfoliação feita gente eu passo assim eu já sinto meu rosto maciço se você não quiser usar óleo de coco você pode usar mel né que mel é ótimo pra fazer esfoliação também se você achar que sua pele fica muito oleosa né por conta do óleo de coco você bota uma gotinha sabonete aqui na sua mão se o sabonete for líquido se for em barra você passa assim a mão e ó ó de enxaguar a esfoliação você passa assim que vai remover a oleosidade agora nós vamos para o terceiro passo que é tonificar a pele e aí pra tonificar você pode usar é soro fisiológico eu também já disse lá no meu Instagram eu sempre embolo pra falar Instagram tá vendo Instagram eu sempre embolo pra falar né gente mas aí lá no Instagram os benefícios do soro fisiológico ó pra pele tem ótimos benefícios pra pele se você não tiver soro fisiológico você pode também passar tônico facial eu uso esse daqui e às vezes também eu uso soro então vamos lá agora fazer a parte da tonificação hoje eu vou passar o soro tá tá geladinho é uma delícia na pele gente soro fisiológico também tira bastante oleosidade da pele e você tem o controle que você faz alguma coisa pra sua maquiagem durar mais tempo se você tiver me conta aqui nos comentários compartilha com a gente de acabou a gente compartilha nós vamos para o quarto passo que é hidratar e aí o que acontece se você for passar maquiagem né pra sair durante o dia é bom que você passe também protetor solar você passa protetor solar e hidratante se for pra sair durante a noite você passa só o hidratante tá bom então agora eu vou aqui passar o meu hidratante esse vídeo te ajudou a saber como fazer pra maquiagem durar mais tempo isso daqui é um cuidado também que a gente tem que ter diariamente esfoliação principalmente esfoliação a gente tem que fazer pelo menos duas vezes na semana se esse vídeo te ajudou curte aí pra mim saber aí eu tô passando aqui ó tô olhando pra lá porque é meu espelho tá lá sabe tô meio árvore da vista olha gente a maciez que tá essa pele e tá e agora com a pele pronta o que que nós vamos fazer se maquiar agora sua pele já está pronta pra você passar e a maquiagem fazer sua maquiagem lacradora então bora lá se maquiar maquiagem feita no passe de mágica e você quer saber como eu fiz essa maquiagem aqui ó na quinta-feira oito e meia da noite aqui no canal eu vou postar o vídeo do passo a passo de como eu fiz essa maquiagem tá bom então você já se inscreva aqui ative as notificações pra quando o vídeo ser postado você ser a primeira pessoa a ser avisada que o vídeo saiu e você vem aqui assistir o passo a passo dessa maquiagem tá bom ó eu aguardo você no próximo vídeo ha 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 tá bom tá bom tá bom